Oi, gente! Como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim gravar mais um vídeo aí super da guerra pra vocês, então se você quiser cumprir, vem comigo! Gente, eu acho que eu peguei muita gente de surpresa. Pra quem não me segue no Instagram da loja, né? É no meu pessoal também que eu postei que eu estava parando de vender no crediário. Eu vou deixar a foto do anúncio aí que eu fiz e peguei muita gente de surpresa, muita gente não esperava. Principalmente os meus seguidores e quem dirá meus clientes. Não esperavam de jeito nenhum. E Bruna, por que você tomou essa decisão? Como foi tomar essa decisão? Enfim, gente. Estava vindo acontecendo algumas coisas que estavam me deixando muito triste. Eu estava analisando que eu vendia muito bem, só que meu dinheiro ficava parado na mão de cliente. Porque cliente pagava como queria. Vi muitos clientes mentindo pra mim. Que não tinha dinheiro e depois você via viajando ou via comprando em outras lojas. Enfim, gente. E eu já fazia um tempo que aquilo vinha acumulando, acumulando. E eu falava pra minha mãe, mãe, vou cortar o crediário. Mãe, vou cortar o crediário. Eu acho que muita gente não dava fé, né? Só que do nada, gente. Foi tipo assim, no mesmo dia. Eu falei, eu teria que viajar pra buscar a coleção nova. E eu falei assim, não. Eu vou tomar essa decisão antes de chegar com a coleção nova. Porque eu não quero ninguém comprando. Pra pagar depois. E acumular e virar uma bola de neve mais do que já tá. Eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Eu sei que tem cliente que me assiste, mas infelizmente é meu canal. E eu tenho que falar o que realmente tá acontecendo. Devia ter uma faixa etária de uns 60 clientes. 60, 70 clientes na faixa do crediário. Clientes com parcelas altas. Clientes com parcela baixa. Enfim, gente. É bem variado. E era bem variado mesmo. Só que nessa lista, eu devo ter uns 8 clientes. Que são clientes que eu nunca tive que falar. Nunca tive dor de cabeça. São clientes, assim, gente, maravilhosos. E são parcelas de clientes que são na faixa de 400 a 500 reais. Tem até cliente que paga até mais. Então são clientes que, no meu ver, é indispensável. Ah, mas Bruna, você escolheu os clientes? Sim, eu tenho todo o meu direito de escolher. Os clientes que eu quero comigo. Clientes que honram. Clientes que veem a minha dificuldade. Clientes que veem a luta que eu passo na viagem. E que não levam o meu serviço numa brincadeira. Que sabem que realmente eu preciso do dinheiro. Que eu não vendo por hobby. Que eu vendo porque eu preciso. Então, eu deixei esses 7, 8 clientes. Geral, eu cortei. O restante todo eu cortei. Foi um baque. Muitos clientes não esperavam. Acho que na realidade nenhum esperavam. Eu tenho bastante cliente ainda com parcela pra pagar. Essa foi a maior preocupação da minha mãe. Porque minha mãe falou. Bruna, você cortou. Agora o pessoal vai saber que você não vai liberar mais. E não vai pagar. Já vou falar sobre isso, tá? Voltando. Gente, eu acho que deve ter ficado na faixa etária. De uns 8 clientes. Esses clientes são clientes que pagam essas parcelas altas. Que não tem como eu tirar. Porque são clientes que não dividem muitas vezes. Dividem no máximo 2, 3 vezes. São parcelas, como eu falei, de 400, 500 reais. E clientes que nunca me deram dor de cabeça. Que sempre tá ali honrando seu compromisso. Independente de tudo. Eles tão ali. Não me dá problema. Não tem dor de cabeça. Não tem que ficar indo atrás. Me manda mensagem no dia da parcela. São clientes que nunca deram nada. Então, esses clientes sim vão continuar comigo, tá? Só que o restante, todos os outros, eu cortei, tá? Não tenho. Já avisei todo mundo e pegou de surpresa, né? Aí que foi o problema. Minha mãe falou assim, Bruna, e os clientes que estão com parcela? Eles não vão pagar. Eles vão pagar na vareira que quer. Enfim, essa foi, querendo ou não, a maior preocupação. Minha mãe ficou até meio estranha comigo. Porque ela achou que era um erro, né? Eu falei assim, eu não vou mais. Porque eu passo noites em claros. Eu tenho compromisso. As pessoas pagam na data que quer. O valor que quer. Não cobre o valor das parcelas. Vem, busca. Compra aí do jeito que quer. Depois você vê lá na cidade, gastando no cartão. Comprando em outras lojas. Eu não sou contra, gente. Nunca fui contra cliente comprar comigo e comprar em outra loja. Só que desde que honra a minha loja. O compromisso que fez aqui comigo. A partir do momento que a pessoa não compromissa comigo e tá em outra loja comprando, eu já acho isso super errado. E assim, graças a Deus eu não posso reclamar muito disso. Porque os clientes estão honrando. Quando a gente já comunicou. Muita gente viu pelas redes sociais. Ainda eu até falei pra minha mãe que quando a gente chegou com a coleção nova, a gente postou. Eu postei isso depois, tá? Cheguei e falei que ia ter novidades, tá? Um tal dia, tudo. Todo mundo no grupo batendo palminha. Todo mundo ansioso. Mandando mensagem. Tava ansioso. Espertando se chegou isso, se chegou aquilo. E respondendo tudo normalmente. No mesmo dia, à noite, era uma tardezinha. Umas seis horas. Que aquele dia foi basta. Que eu mandei uma mensagem pra uma cliente. Ela falou assim, olha, eu não tenho. Não sei que dia que eu vou ter. Ah, falou umas coisas pra mim super chatas, sabe, gente? Eu poderia até mostrar os prints pra vocês. Umas conversas. Tô, uns desaforo que eu escuto. Eu só não vou postar porque ainda corro risco de levar processo. Vocês acreditam numa coisa dessas? Então... Mas poderia muito bem, tá? Mostrar. Porque é demais, gente. As coisas que eu escuto. Enfim, gente, muita gente, todo mundo feliz querendo a coleção nova. E todas essas pessoas que queriam a coleção nova era gente que era do crediário. Que queria comprar a praza. Falei, peraí. Falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou anunciar aqui. Eu não vou vender no crediário. Minha mãe. Ai, Bruna, mas eu acho que você não devia fazer isso em rede social. Porque eu acho que isso tem que ser algo pessoalmente, tudo. Gente, só que eu sou uma pessoa, acho que ninguém sabe. Porque eu sou uma pessoa muito de vergonha. Então, eu tenho um coração muito mole. Olha, se a pessoa chegar querendo comprar, gente, eu vou vender. Porque eu sou muito... Eu não sei falar não. Então, é bem complicado essa parte. Eu falei, não. Eu vou ter que fazer isso. Fui, ela ficou meio estranha. Fui, eu não sei. Gente, o dia que eu fiz a postagem, não recebi uma palminha. Não recebi, tá certo, isso mesmo. Não, a gente vai continuar sendo seu cliente. Gente, nada. No meu Instagram foi, tipo assim, meu Instagram bombou, né? Porque eu tenho muitos de vocês que são meus seguidores. Gente, bombou o Instagram. Porque muitos lojistas estavam querendo que eu tomasse essa atitude logo. Muitos lojistas me assistiam. Era contra eu vender parcelado. Mas, assim, me apoiava, me assistia, enfim. E tem muita gente que vende no crediário. E que muita gente comentou que queria tomar essa decisão logo na loja. E pedi pra eu vir contar como tá sendo. Então, gente, como eu falei, foi um baque. Os clientes estão, assim, pagando. Daquele jeito, mas estão pagando da maneira que eles estavam vindo pagando. Eles não estão pagando nem a menos nem a mais. Da maneira que eles estavam vindo pagando. Só que eu falei, gente, eu não vou deixar um real pra trás. De todos os clientes que compraram a prazo, eu vou correr atrás de cada centavo. É o meu dinheiro. Vamos lá pra outra etapa. E aí, Bruna, como tá sendo? Você tá vendendo? Gente, faz uma semana. É, uma semana que eu tomei essa decisão. E, gente, tá sendo a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Os clientes que compravam a prazo, nenhum veio até a loja comprar. Não veio. Nenhum veio comprar. Claro que veio, gente, perguntou no WhatsApp se era isso mesmo. Se ia ter exceção, enfim. Não, já conversei. Já falei que não teria como. Porque eu estava me prejudicando. Eu estava passando os momentos delicados. E não tinha como eu continuar com o crediário. Conversei, teve até gente que veio até na loja. Escolheu a roupa e tudo. Acho que tinha visto o anúncio. Quando foi cruzar, eu falei, ah, no crediário. Falei, infelizmente, a gente não tá mais com o crediário. A gente teve que cortar. Enfim. E, gente, eu tô com muitos clientes novos. Vocês não têm ideia. Chegou muitos clientes novos na loja. E eu posso dizer pra vocês que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje na minha loja. Vendi super bem nessa semana. É porque, assim, gente, eu tenho aquele negócio da entrega, né? Então, eu vou falar pra vocês que 70% foi entrega. Mas, gente, novos clientes. Novas pessoas nas redes sociais comentando. Enfim, gente, querendo ou não, a gente dorme melhor. A gente põe nossa cabeça no travesseiro. A gente descansa melhor. Porque a gente não fica preocupada. A gente tem novos clientes. A gente tá ali com clientes que realmente dão valor ao nosso trabalho. Porque, eu penso assim, esses clientes que eu tinha eram clientes que estavam na minha loja porque tinham crediário. Não valorizavam o meu trabalho, o que eu fazia, o que eu trazia, nada, gente. Eram pessoas que eu via que só estavam interessadas no crediário. E, realmente, foi isso, gente. Porque, se duas ou três pessoas que queiram clientes mesmo veio comprar na loja, foi muito. Então, daí em diante que eu percebi que tinha sido a melhor decisão que eu tinha tomado. Bruna, você tá vendendo todos os dias? Gente, por enquanto, sim. Eu acho que é porque é coleção nova, tudo. Eu tô vendendo todos os dias. Mas, isso é uma novidade pra mim. Então, eu acho que, provavelmente, daqui mais pra frente vai ser como era no crediário. Tem dias que eu vou vender bem, tem dias que eu não vou vender, tem dias que eu vou vender mais ou menos. Eu acho que isso vai do decorrer dos dias mesmo, tá? Mas, eu sempre vou vir aqui atualizar vocês sobre esse assunto. Tá sendo muito legal. Tá sendo uma experiência super legal. Tô super animada. Vocês veem que o feed tá sempre, a loja é sempre organizada. Vou deixar o Instagram aqui embaixo aparecendo pra vocês seguirem lá. As fotos sempre são bem organizadas. Eu tô tirando umas fotos com mais qualidade. Com mais qualidade. Então, o feed tá super legal. Eu tô super empolgada. Tô trabalhando com mais dedicação ainda, gente, na loja. Se eu tiver um pouquinho sumidinha do YouTube, eu não vou tentar. Não vou fazer isso, tá? Mas, se eu sumir assim, às vezes, tem um dia que eu não postar vídeo. Fiquem tranquilos. Depois eu recompensa vocês. É que eu tô bem empenhada na loja. Tô bem dedicada. Tô bem feliz nessa fase nova da loja. Como eu falei pra vocês, foi a melhor decisão. E se você aí tá com medo, vende no crediário e tá precisando fazer isso e tá com medo, gente, não tenha medo. Vai com a fé e na coragem. Porque eu... Pode ser que, tipo, é complicado, gente. Claro que a gente não vai vender. Pode ser que mais pra frente. Mas, hoje em dia, é claro que eu não vendi como eu vendia no crediário. Os valores. Mas, por quê, gente? Que que adianta a pessoa levar mil reais de mercadoria, fazer uma venda de mil reais pra um cliente e ele pagar na maneira que ele quer, nas datas que ele quer, o valor que ele quer. Pra quê? Eu prefiro deixar a mercadoria na loja e vender pra quem realmente comprar uma peça, mas pagar ali e eu ter o dinheiro de volta. Então, provavelmente, eu já vou fazer viagens mais frequentes, tá? Porque as mercadorias estão saindo muito rápido. Provavelmente, eu vou viajar no dia 1, no dia 1 que vai ser no sexta pra sábado, pra repor algumas coisas que já estão faltando, que eu preciso repor, que tem de cliente já me pedindo. Então, esses novos clientes já estão questionando sobre coleção nova. Enfim, gente, é uma nova fase pra mim. Se você tiver alguma dica, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Vou vir sempre, como eu falei, atualizar vocês sobre esse assunto. E, por enquanto, gente, tá sendo uma experiência maravilhosa. Como eu falei, a melhor decisão que eu tomei. Não tenha medo, gente, se tá te atrapalhando, se chegou à fase que o crediário não tá sendo legal pra vocês, cortam, tá? Cortam porque pra atrapalhar a nossa saúde mental, a gente não precisa disso. E é o que tava acontecendo comigo. Eu tava pegando dinheiro emprestado da minha mãe, do meu pai, e quando começa a acontecer isso, gente, não é legal, tá? Porque eles têm compromisso, a gente tem nossos compromissos, os clientes não estão nem aí. Então, faça, gente. É que nem eu falei, pra ter loja, pra gente bancar os outros, não, pra gente vestir os outros e os outros, pagar a gente como quer, a gente não tá trabalhando, né? Roupa é luxo, gente, roupa é luxo. Infelizmente, os clientes, a pessoa só compra roupa se ela tem dinheiro. Eu, gente, particularmente, acho que pouca gente sabe, eu não tenho cartão de crédito. Então, se eu tenho vontade de comprar uma coisa, eu vou juntar o dinheiro e eu vou comprar. Eu junto o dinheiro e compro. Se eu quero uma melícia, eu vou lá, junto o dinheiro e compro. Se eu quero alguma coisa diferente que eu vi ali, eu gostei, eu vou lá e compro. Gente, eu não parcelo quase nada, é muito raro. Então, é o que eu digo pra vocês. Se a pessoa quer aquela roupa, ela vai juntar, ela vai pegar um cartão de alguém, ela vai pegar o cartão dela, ela vai passar. Então, gente, não tenha medo. Se é preciso tomar essa decisão, toma essa decisão, que eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Big beijo e até a próxima. Obrigada.